Bem-vindos ao canal Gui Cardoso Barista. No vídeo de hoje eu vou trazer um cafezão aqui de Espírito Santo do Pinhal com um nome bem sugestivo, Sabor da Manhã. Se você já viu esse café na gômoda do supermercado e ficou naquela dúvida entre comprar ou não comprar. Então pensei por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo... Comprei-lo! Não sai daí não. Estava de passagem em uma loja de confeitaria. Tinha uma máquina de expressão automática e esse cafezão estava lá do lado. Então resolvi trazer para vocês aqui um vídeo sobre esse café. Vamos dar uma olhadinha na embalagem. Ele é de Espírito Santo do Pinhal, Santa Luzia. Ele tem aqui as informações de aroma agradável, sabor prazeroso, acidez suave, e doçura equilibrada e retrogrosso marcante. É bem vago aqui, não tem as notas sensoriais, né? É agradável, prazeroso, suave, né? São só adjetivos para algo bom. Vamos ver se realmente é tão bom assim. Eu já experimentei lá na Cafeteira Express automática. Vamos fazer aqui na Expresso Doméstica. Então já abrimos a nossa embalagem aqui, tá? Depois a gente vai armazenar na garrafa de vidro. Se você não sabe como armazenar na garrafa de vidro, utilizando uma bomba abaca. Vai aparecer aqui no card em um vídeo. Dá um clique aí, dá uma olhadinha que tá sensacional. Então pra isso a gente vai utilizar uma balança. E o moedor hoje vai ser o manual. E vou utilizar 14 gramas pra fazer um espécie duplo. Dá uma olhadinha na torra, bem homogênea. Olha que bacana. Se você ainda não tem um moedor manual, você pode estar adquirindo um como esse aqui da Livon. Vai aparecer aqui no card um vídeo de avaliação do Livon e de comparação desse moedor manual Livon com o moedor elétrico da Hamilton Elite. Vamos lá. Vou sacar aqui um expresso duplo. Tô utilizando um filtro não pressurizado, tá? Tô utilizando um filtro não pressurizado, tá? Agora, a melhor hora. Hora de degustar. Vamos lá. Hum, cheirinho muito bacana. Um café com corpo médio. Uma acidez equilibrada. Doçura muito alta. Tomar mais um pouquinho. Vamos lá. Ficou idêntico ao que a gente tomou na cafeteira expressa automática. Lá na loja de confeitaria. Essa Delong aqui tinha um café expressa muito bacana. Ainda com filtro não pressurizado. Fica melhor ainda. Vai aparecer no final desse vídeo aqui na tela final. A unboxing da Delong Dedica. E se você quiser também, já vai se inscrevendo aí. Deixa o like. Aciona o sininho que vai aparecer mais vídeos da Delong aí. Pra você ter vídeo de comparação da Delong com a Mondion. Tem muita coisa bacana aí. Vou mostrar pra vocês fazendo latte art com a Delong. E sobre esse cafezão aqui, uma finalização prolongada. Notas de chocolate amargo e frutas secas. Muito saboroso. Já tinha provado lá. Provei aqui de novo. Está super aprovado. Top demais. Se você tiver a oportunidade, compre o café sabor da manhã. Que você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui. Tomando meu cafezão aí. Se você ficou com vontade, corre e faz um café pra você aí. Fui!